e boa tarde aí 31 de agosto e olha como é que tá o lago que vivia congelado lembra no invernão olha como é que ele tá hoje todo florido cheio de plantas lembra a árvore que eles enfeitam para o natal como tá toda verdinha lembra que eu fiz o vídeo mostrando ela toda acesa no natal eles não tiraram toda a iluminação dela não é porque tá tá tudo verde tá escondida as lâmpadas aí então mas ao lago como é que ele ficou né depois agora na no verão a primavera e verão como é que ele ficou aí agora começa a vir o inverno mata todas as plantas aí mas ficou bonito em tudo verdinho verdinho e colorido nessas florzinha roxa e amarelinha olha só azul e olha e saber que no inverno a água tava tava aqui em cima né tá bem aqui em cima aqui e tudo congelado é isso aí é isso aí para aqueles que eu não mandei o vídeo dela do lago congelado eu vou ficar devendo agora para e para mostrar o vídeo né é mais uma boa parte que receber esse vídeo aqui vai entender e vai saber do que eu tô falando olha a árvore aí lembram dela e no inverno ela fica toda sem as folhagens né toda seca e aí eles ligam a iluminação de natal fica coisa mais linda e agora término de verão né tá tá tudo assim verdinho só os periquitos e não deu para ver mais e agora pouco passei por um pé de maçã ali carregado de maçã e eles estavam comendo as maçãs pela primeira vez mas lá e pela primeira vez eu vi esses bichinhos comendo fruta aqui e é isso aí espero que gostem bora eu nem sei quantos graus tá mas tá bem fresquinho não tá frio e nem calor tá bem também gostoso no meio cinzento tempo né ficou o dia todo assim né mas tá bem gostoso deve tá uns 15 graus pelo menos se tiver muito 15 16 graus não tá ruim não não tá bom